Para nós é a coroação de um trabalho que já vem sendo realizado junto à cliente S.A. há cinco anos. É a terceira vez que nós participamos do Prêmio Latam. É a primeira vez que a gente recebe o ouro com o nosso case. E para nós é uma satisfação muito grande o reconhecimento do mercado e de todos os envolvidos nessa premiação do trabalho que é realizado e da estratégia que vem sendo realizada na Friboi, que está cada vez mais próxima do consumidor e cada vez mais ofertar uma experiência melhor, um serviço melhor de atendimento ao nosso consumidor.